Xiii, pareceu um jogo de cartas marcadas, mal Monalisa Perrone pediu demissão da Globo para ir para a CNN Brasil, Roberto Kovalik foi confirmado em seu lugar. Fala galera, pareceu estranho sim ou não, Monalisa Perrone pediu demissão hoje da TV Globo para ir para a CNN Brasil. Muita gente comemorou nas redes sociais, será um fracasso da Globo, sim ou não, Globo ou lixo? Bom, parece meio estranho, horas depois a Globo já tinha o substituto Roberto Kovalik, que é gaúcho, começou na RBS TV, em 1990 chegou na Globo, foi para a Globo Internacional, cobriu a Globo Internacional em Nova Iorque, em Tóquio e em Londres, desde 2016 veio para São Paulo para ser um repórter especial do Jornal Nacional. E aí apresentava o SP2 sempre aos sábados. Estranho, porque Monalisa Perrone vinha meio que escondendo as conversas que tinha com a CNN Brasil, ela negociou e deve estar ganhando um bom dinheiro para trocar de emissora. Mas mal ela avisou, anunciou sua demissão, sua ida para a CNN, horas depois, minutos depois, a Globo já anunciava e segundo a direção-geral, com muita alegria, a estreia de Roberto Kovalik como apresentador do Hora 1. E agora, será que ele vai substituir a altura? Bom, talentoso todo mundo sabe que ambos são. Será que ele terá a mesma simpatia? Bom, agora é aguardar para ver. Será que já amanhã? Será que na próxima semana? E agora? Como vai ficar a Globo sem a Monalisa? Como vai ficar a Monalisa na CNN Brasil? Será que com o mesmo talento? Aguardar, curte, comenta, compartilha, blog social.